Pega a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, este livro maravilhoso que Deus nos entregou para conhecermos a sua vontade, aprendermos estratégias de guerras, aprendermos como vencer o inimigo, é um livro tremendo. A pessoa que não lê este livro não sabe o que está perdendo. Livro de Êxodo, capítulo 17, verso 15. Assim que você achar, dê uma olhadinha à sua direita, dê uma olhada ao teu lado, tem alguém sem a Palavra de Deus? Então chega perto desta pessoa. Ah, mas eu não conheço. Chega perto dela, é teu irmão, é tua irmã, estou te apresentando já. Lógico que conhece. Somos uma só família aqui, amém, igreja? Chega perto da pessoa que não tem a Palavra de Deus e mostra aí, livro de Êxodo, capítulo 17, verso 15, e está escrito o seguinte. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. Agora eu vou ler de novo e você vai repetir e bem forte. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Agora com voz de guerreiro. O Senhor é a minha bandeira. Agora com voz de vitorioso. O Senhor é a minha bandeira. Oh glória. Vamos aplaudir a Palavra de Deus. Eu já vi que a tua vitória vai ser tremenda, vai ser retumbante. A tua vitória vai ser histórica. Aplauda e glorifica. Senhor Deus, olha como o teu povo está na fé, como o teu povo está se glorificando. Olha o povo declarando essa verdade. O Senhor é a minha bandeira. Ah, Senhor da glória, Deus poderoso. Enquanto este louvor está subindo, vai ordenando desde já a vitória. A vitória. A vitória do teu filho e da tua filha. Ah, Senhor, determina agora o livramento desta pessoa. E me unge para pregar. Ah, Senhor, toma o meu lugar agora. Que não seja eu que fale, mas que o Senhor fale através da minha boca. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Que coisa gloriosa. Eu estou sentindo aqui dentro do meu ventre a fonte de água viva saltando para a vida eterna. Está sentindo, né? Você também está sentindo? O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Oh, glória. Eu já vi que a coisa vai ser tremenda. Senta. Quando Israel se multiplicou no Egito. Então, Faró ficou preocupado. E resolveu oprimir o povo descendente de Abraão. E Faró não fazia nem ideia de com quem que ele estava mexendo. Ele pensava que estava mexendo só com o povo. Mas, ao mexer com o povo de Israel, com os descendentes de Abraão, na verdade, ele estava mexendo com o próprio Deus. Aí a coisa ficou grave. Porém, Deus permitiu que durante quatro séculos, mais trinta anos, o povo de Israel fosse oprimido por Faró. Porque este povo não andava na fé de Abraão. E fazia coisas que desagradavam a Deus. E por estarem habitando num país altamente idólatra e supersticioso, o povo de Israel assumiu aqueles costumes. O Egito é, até hoje, o símbolo do ocultismo. E uma pessoa que vive no ocultismo não pode ser feliz. Ninguém que pratica ocultismo, tem crendices, superstições, pode ser vitorioso. Pelo contrário, é escravizado e derrotado. Para você ter uma ideia, o Egito, até hoje, é um lugar escravizado. Porque a pobreza impera, a nação não prospera, e o Egito, que já foi a maior potência do mundo na época que resolveu oprimir o povo de Deus, foi abatido de uma tal maneira que nunca mais se levantou. Quando nós fizemos uma viagem para o Oriente e o avião passou em cima da cidade do Cairo, que é a capital do Egito, deu pena de olhar. Porque tudo deserto e metade da cidade do Cairo é um cemitério. Os habitantes de Cairo e do Egito são oprimidos porque eles continuam nas crendices, nas superstições, fazem pedidos para pessoas que já morreram, como se um morto pudesse ajudar. Acreditam em reencarnação, acreditam em muitas crendices mesmo, é um país ainda contaminado pela superstição. E não vai para frente. Há muita peste, muita doença. Gente desce no Egito e já avisam logo de cara, olha, não beba água daqui, porque a água daqui, estrangeiro que bebe fica doente. E é verdade. Não dá nem para beber a água. Então, a pessoa que baseia a sua vida, o seu progresso, na superstição e na crendice, no ocultismo, não tem futuro. Se isso desse futuro, se pirâmide desse sorte, tem mulher que usa uma correntinha com uma pirâmide no pescoço para arrumar marido. Se pirâmide desse certo, o Egito seria o maior país do mundo, porque as pirâmides originais estão lá. Mas o que é a pirâmide? Um monumento à morte. Está lá dentro, ou estava, a múmia de um homem que foi sepultado com todos os seus tesouros, pensando que ele poderia levar o ouro e a prata para gastar na outra vida. Então, o Egito foi derrubado a partir do momento que oprimiu o povo de Deus. O povo de Israel, contudo, por ter assimilado aquelas práticas pagãs, sofreu no Egito uma escravidão brutal durante quatrocentos e trinta anos. Viveram mal. Executavam um trabalho ingrato, amassar barro para fazer tijolo para o faraó construir o Egito. Não eram assalariados, não tinham um dia de descanso, trabalhavam uma carga horária brutal todos os dias, comiam mal e ainda levavam chicotadas nas costas. Por que tudo isso estava acontecendo? Porque aderiram à superstição, assimilaram aqueles costumes pagãos. Então, não havia futuro mesmo. O povo ficou quatrocentos e trinta anos naquela opressão, até que um dia o povo, vendo que aquele ocultismo não levava a nada, começou a clamar ao Deus invisível, Criador dos céus e da terra. E Deus ouviu o clamor do povo. E Deus desce ali no monte Sinai e chama um homem e diz àquele homem, eu vou usar você para libertar os descendentes de Abraão, que eu disse que é o meu povo. E vou usar você, Moisés. E Moisés se tornou o grande libertador de Israel, porque com mão forte e poderosa e cheio de sinais prodígios e maravilhas, ele conseguiu derrubar, envergonhar os deuses do Egito, envergonhar o faraó que se dizia filho de Ra, isto é, o faraó dizia que ele era o filho do deus Ra, Ra é o sol. Então, o faraó foi envergonhado porque ele não pôde defender nem o seu filho mais velho e Israel foi liberto daquela escravidão e saiu do Egito levando todos os seus pertences e ainda Deus falou para o povo de Israel e deu ordem através de Moisés. Fala para o povo pedir aos egípcios panelas, ouro e prata. Na saída, eles saquearão os egípcios. E os habitantes de Israel, que eram escravos, foram nas casas dos egípcios pedindo, olha, nós estamos indo embora, tem alguma coisa para nos dar? Panelas, ouro, prata? E os egípcios sabendo que aquele povo tinha um defensor muito grande e que não adiantava oprimir aquele povo e que a presença daquele povo no Egito estava trazendo maldição para o Egito. Os egípcios disseram, pode levar, leva, vai embora logo, vai embora logo. E eles saquearam o Egito e saíram da escravidão com bens, com direitos que antes eles não tinham. Porque eles não tinham direito de possuir propriedades, eles não tinham direito à liberdade, andar, ir e vir. Os direitos mais elementares e agora eles conquistaram porque Deus usou Moisés como libertador e o povo se tornou livre. Porém, um dia, o próprio Moisés fez uma profecia que iria se cumprir 14 séculos depois. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, eu quero que você acompanhe comigo porque você está aprendendo a palavra de Deus. Moisés está conversando com o povo e ele diz o seguinte, Deuteronômio 18, 15, O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés estava dizendo que do meio dos descendentes de Abraão, do meio dos judeus, iria se levantar um profeta como ele e que a este o povo deveria ouvir. Ele estava profetizando sobre o nascimento de Jesus que se cumpriria mil quatrocentos anos depois. Muito bem. Por que eu estou falando de Jesus agora? porque é o seguinte, nós estamos vivendo num mundo altamente idólatra, onde as pessoas se tornaram extremamente supersticiosas. Não há jornal que não tem horóscopo, todos eles têm. E em todas as cidades do Brasil há um serviço de 0,900 para a pessoa fazer consultas astrológicas com videntes, com bruxos, com magos, com médiuns, com teceudo-mestres. O nosso país e o mundo está cheio de divindades, criaturas que são veneradas, criaturas humanas e animais, como na Índia, onde a vaca é sagrada, como na Índia mesmo, onde o elefante também é sagrado, como no Egito que o gato continua sendo sagrado, o jacaré e assim por diante, a rã. Então, nós estamos hoje vivendo num mundo altamente supersticioso, cheio de padroeiros e padroeiras, intermediários e intermediárias, divindades e espíritos que as pessoas consultam avidamente. O absurdo é tão grande que aqui mesmo no Brasil tem três médiums recebendo simultaneamente um tal de espírito chamado Dr. Fritz. Três médiums em pontos diferentes estão recebendo ao mesmo tempo dizem eles o Dr. Fritz e um acusa o outro é mentira, o verdadeiro Dr. Fritz incorpora em mim e outro diz não, o verdadeiro incorpora em mim e outro diz não, o verdadeiro está comigo. E as pessoas correm, fazem fila, acreditam nessas coisas. Estou dando um exemplo banal, ridículo até, chega a ser cômico, porque é evidente que os três espíritos estão mentindo, nem Dr. Fritz é, a gente sabe o que é, mas as pessoas estão enganadas, estão seduzidas. Você sabe que o Dalai Lama, que os artistas beijam os pés, ele, segundo o budismo, é a reencarnação de Buda. Só que também hoje no mundo há divisões no budismo e cada divisão diz, não, o verdadeiro Buda reencarnado está conosco. Então Buda está reencarnando três, quatro vezes ao mesmo tempo e as pessoas acreditam. E as mães vinadas aí da vida e o pessoal tudo consultando. Nós estamos vivendo num mundo que deixa o Egito lá no chinelo. A superstição, a adoração, a falsos intermediários, homens sendo transformados por decretos em verdadeiros santos. José de Anchieta beatificado, puxa, brasileiro está orgulhoso. O fundador da cidade de São Paulo beatificado, que orgulho para os brasileiros, acendam vela para José de Anchieta. Só que quando chegou o primeiro pastor protestante no Brasil e ele desceu do navio, o padre José de Anchieta chamou os índios e falou assim, matem este herege, afoguem no mar. E os índios ficaram tentando afogar o primeiro pastor holandês que chegou aqui no Brasil e o homem não morria, sabe? Enfiava a cabeça dele debaixo d'água e ele, quando saía, estava respirando. José de Anchieta, o padre que foi datificado aqui no Brasil está a caminho de se tornar um dos santos brasileiros, um santo milagroso. Ele ficou tão irado quando ele viu que os índios não conseguiam matar o pastor que ele mesmo com batina e tudo entrou dentro d'água, chamou os índios de incompetente e falou, eu vou ensinar vocês como é que se afoga uma pessoa. E o padre José de Anchieta com a sua própria mão pegou o primeiro pastor protestante que chegou no Brasil e botou a cabeça dele dentro d'água e deixou ele ali e falava para os índios, está vendo como é que é? É assim que se afoga e ele matou com as próprias mãos um ser humano só porque não era da religião dele e esse homem está virando santo. É a mesma coisa que você pegar o maníaco do parque daqui a 100 anos e falar, vamos acender vela para ele. Pastor, que comparação pesada. É verdade. Não importa se matou um, se matou dez e assassina do mesmo jeito se você concorda comigo? E no entanto a nação fica venerando, acreditando e mais e mais ídolos sendo fabricados, mais e mais intermediários sendo fabricados. Então, este mundo aqui é um verdadeiro Egito. O mundo jaz no maligno e o faraó deste século é o próprio Satanás. E Satanás então mantém as pessoas na crendice e na superstição e com isso ele consegue trabalhar na vida da pessoa para que a pessoa viva na miséria. A pessoa come mal, se alimenta mal, trabalha mal, ganha mal, vive mal. A pessoa não tem futuro, lógico que não, não tem perspectiva. Como que um país como o nosso com tantas riquezas naturais pode ter tanta gente miserável e tanta favela e tanta gente passando fome tanta criança no meio da rua porque o mundo jaz no maligno e Satanás o faraó mantém o povo aprisionado. Mas preste atenção o genido das pessoas que não é de hoje há séculos isso acontece. Esse genido ele foi subindo ao céu e chegou ao trono de Deus. O mundo vem gemendo o mundo vem sofrendo desde a sua fundação. Moisés ele fez a profecia o Senhor teu Deus suscitará levantará um profeta como eu um profeta do meio dos nossos irmãos a ele ouvireis em tudo e aquele que não ouvir este profeta morrerá. Ele estava profetizando do Senhor Jesus ou seja o grande e verdadeiro libertador aquele que tem poder para dissipar as trevas e para arrancar as vidas das mãos sujas do faraó deste século. Então o Senhor Jesus ele é o grande libertador e em São João capítulo 8 versículo 36 está escrita uma frase proferida pelo Senhor Jesus que é a garantia do teu livramento. Jesus declarou o seguinte se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente sereis livres. Jesus é o único que pode destruir as cadeias as prisões e os grilhões e fazer de você uma pessoa livre de verdade. Quando o povo de Israel saiu do Egito depois de tantos anos de escravidão primeiro eles encontraram o obstáculo da falta de água e quando eles acharam água a água era amarga Moisés jogou um lenho na água e a água ficou doce o povo bebeu e continuou a viagem sabe quando você começa a se tornar uma pessoa livre Deus transforma todas as tuas amarguras em água doce a tua boca que era tão amarga vai se tornar doce você vai começar a sentir a doçura de ser livre e o povo continua a marcha pelo deserto e depois encontraram novamente o problema da fome agora eles querem comer então Deus mandou o maná do céu o pão do céu e todos os dias para cada pessoa caiu uma medida exata de pão do céu e as pessoas comiam quando você começa a servir o Senhor Jesus e se torna livre de verdade Deus providencia o pão da vida para que você não tenha mais fome e você continua caminhado o povo continua caminhada aí o povo queria carne queria carne para comer variar o cardápio Deus fez vir a carne do céu e o povo comeu muita carne até enjoar de carne e eles continuaram a caminhada quando você está livre vai na caminhada você anda pelo deserto mas Deus vai providenciando sustento para você ele vai suprindo suas necessidades e novamente veio a sede e aí eles encontraram rochas ao invés de água e Deus falou para Moisés toque com a tua vara naquela rocha e a água vai brotar e quando Moisés tocou com o cajado ali naquela rocha surgiu uma fonte de água viva que começou a saciar a sede de todo mundo quando você coloca o alicerce da tua fé na rocha que é Jesus Cristo o rio da água da vida começa a fluir sobre você para matar a tua sede para saciar a tua sede coisas extraordinárias começam a acontecer quando você se torna livre de verdade e para onde que aquela multidão tremenda 600 mil homens até fora meninos diz a palavra além de uma multidão incalculável de gados e ovelhas fora as mulheres para onde eles estavam indo Deus falou Moisés eu irei na frente de dia eu serei uma coluna de nuvem e a noite eu serei uma coluna de fogo e eu vou guiar vocês para uma terra especial que emana leite e mel vocês me sigam e não parem de marchar não importa o que aconteça e vocês vão chegar nesta terra maravilhosa que eu tenho preparado para o meu povo então o povo seguia e qual era o sonho das pessoas encontrar a terra prometida prometida por Deus a terra que emana leite e mel eles estão na marcha e estão perseguindo um objetivo que parece um sonho uma terra que emana leite e mel Jesus quer libertar você deste Egito atual e do faraó deste século e ele vai te sustentar mas ele quer que você marche vá em frente e não pare por nada e não pense em voltar para o Egito como alguns pensavam ah vamos voltar lá para as panelas do Egito o Senhor o grande libertador o Senhor quer que você continue marchando para onde pastor para que lugar não para um outro país ou para uma outra nação ou para uma outra igreja você está aqui aqui é o teu lugar preste atenção Jesus quer que você marche vá em frente na tua fé porque lá em São João capítulo 14 versículo 1 em diante o Senhor Jesus diz o seguinte não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa do meu pai há muitas moradas eu vou preparar vos lugar e se eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver vós estejais também Jesus quer que você continue a caminhada porque ele tem um lugar de delícias como se fosse um sonho um lugar maravilhoso preparado para o seu povo você tem que fazer parte do povo de Deus você tem que pertencer ao Senhor Jesus este lugar que ele tem preparado é melhor do que a terra que Israel herdou porque nos diz o próprio evangelho que aquele lugar é tão extraordinário a Canaã Celestial para onde nós estamos marchando lá as ruas são planas e pavimentadas de ouro há mansões naquele lugar e os muros em volta das casas não são muros altos para defender de bandidos ou ladrões porque lá não tem bandidos nem ladrões nem malfeitores os muros são baixinhos e feitos de pedras preciosas para adornar a casa que você vai morar e ali naquele lugar você não vai ver um hospital porque ali ninguém fica doente e você não vai encontrar nenhuma funerária e nenhum cemitério porque ali ninguém morre todo mundo vive para sempre e você não vai encontrar conta de luz nem conta de água porque o Senhor Jesus é a nossa lâmpada e Ele mesmo é a fonte da água viva lá naquele lugar de delícias você não vai encontrar uma só igreja ou glória você não vai encontrar uma só igreja não vai ter reunião nem de terça nem de quarta nem aos domingos é não vai ter dia especial para ir na igreja simplesmente porque não vai ter nenhuma igreja naquele lugar e por que não? porque agora o próprio Deus será o teu templo e você vai viver com Ele no tabernáculo do Senhor por toda eternidade há um lugar maravilhoso para onde Jesus quer te levar e você precisa estar no caminho porque o que está acontecendo com Israel agora um problema que aparentemente não não fazia parte do plano de Deus o povo está caminhando no deserto em direção a terra prometida e nos diz aqui olha acompanhe comigo no capítulo 17 versículo 8 diz que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim poxa eles estão em paz não estão mexendo com ninguém querem encontrar a terra prometida estão indo numa boa mas aparece esse tal de Amaleque com um grande exército e ataca o povo em Rephidim aqui não dá para você compreender a traição desse ataque mas se você ler ali em Deuteronômio capítulo 25 versículo 17 você vai ver que ataque cruel que Amaleque está fazendo contra o povo de Deus lá diz lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíes do Egito como te saiu o encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam apostir estando tu cansado e afadigado e não temeu a Deus o que Amaleque fez lá em Rephidim ele atacou de frente não o cachorro atacou pela retaguarda e quem que ele pegou os retardatários os fracos e os que estavam cansados o que isso quer dizer pra nós aqui que Amaleque com o seu exército representa uma facção do inferno porque o diabo ele é um falsificador ele também quer ter uma trindade então existe Lúcifer Beuzebu e Satanás a trindade do mal e eles agem em diferentes territórios e tem diferentes exércitos e esse Amaleque aqui representa uma facção do inferno que juntamente com o seu exército isto é os demônios atacou pela retaguarda não ataca de frente não o diabo é covarde e quem que o diabo quer pegar para destruir para derrubar os retardatários os fracos os cansados você está compreendendo a importância desta mensagem da tua vinda aqui na igreja você que anda fraco na fé cansado na fé ouve esta palavra agora o diabo ele ataca pela retaguarda para pegar os mais fracos e os mais cansados por isso agora não fique para trás não se esforça e corre ao encontro do Senhor Jesus e vai na linha de frente não fica para trás não quais eram os israelitas que ficavam na retaguarda e para trás fora os cansados e fracos aqueles que estavam com um pé indo para Canaã e outro pé pensando em voltar para o Egito uns que olhavam para frente e olhavam para trás ah está faltando comida mas lá no Egito as panelas eram cheias de cebolas Deus me livre comer cebola isso é cardápio de escravo mas eles estão olhando para lá e olhando para cá queriam se garantir dos dois lados não é melhor a gente voltar são esses que o diabo pega o que foi que Gideão falou para aquela multidão 32 mil pessoas quem for covarde volte os covardes estão sempre assim na retaguarda e por último não estou falando de você que está sentado lá no fundo não tá não fica preocupado não nós estamos falando no sentido espiritual a pessoa está com um olho na bênção e outro olho lá no mundo um pé na igreja e outro pé no inferno como é que essa pessoa vai conseguir vitória o Amaleque ele ataca pela retaguarda isto é Satanás ataca os últimos e aí os últimos são os primeiros mesmo viu os últimos são os primeiros que o diabo ataca mas você agora meu amado minha amada está ouvindo esta palavra que vai aumentar a tua fé e vai te dar condições de reagir então quando Amaleque atacou e Moisés viu o estrago Amaleque bateu bateu e se retirou sabe porque o covarde é assim mesmo ele bate e corre né então Amaleque bateu e se retirou e se acampou em determinado lugar aí Moisés reuniu os homens e falou vamos atacar vamos combater Amaleque e o seu exército e aqueles homens então foram porque era a ordem de Moisés e nos diz aqui a palavra que Moisés chamou dois homens o seu irmão mais velho Arão que futuramente seria sacerdote do tabernáculo e também chamou Ur que dizem que era seu cunhado Ur seria casado com Miriam mas não importa se era casado ou não o que importa é que Moisés pegou dois homens com ele e subiu num monte e do alto do monte Moisés começou a ver a peleja e Moisés ali então ergueu os braços aos céus porque ele viu que aquela era uma luta desproporcional primeiro que os amalequitas estão em maior número tem menos descendentes de Abraão é muito difícil um número menor ganhar de um número maior é uma covardia mas o amaleque não quer saber ele quer destruir o amaleque diz que eu vou destruir vocês vocês não vão pra Canaã por aqui vocês não passam o diabo faz isso mesmo você não vai pro céu não eu vou acabar com você no caminho preste atenção então Moisés com Arão e Ur do seu lado ele subiu no monte e ficou vendo e quando ele viu que a peleja ia começar ele deu as mãos aos céus e ele orou a Deus ele sabia que o seu grupo de guerreiros não tinha chance por que que não tinha chance por que além de ser o menor número todos aqueles homens hebreus eram escravos no Egito eles saíram apressadamente do Egito eles taquearam o Egito pegaram as riquezas foi uma indenização de escravidão por 400 anos de escravidão mas eles não tiveram tempo de forjar espadas os guerreiros de Israel não tiveram tempo de forjar escudos capacetes armaduras eles eram escravos eles não tinham um exército você compreende isso Israel não tinha um exército porque era uma multidão de ex-escravos não tinham preparo nem treinamento militar nem tampouco armas e como que era o exército de Amalek além de mais numeroso era um exército disciplinado organizado eles tinham lanças eles tinham espadas enquanto o hebreu estava indo para aquele combate com uma faquinha de cozinha os amalequitas estavam indo com espadas de um metro enquanto os hebreus iam com uma foice os amalequitas iam com lanças de dois metros enquanto os hebreus iam com a roupa do corpo os amalequitas estavam revestidos de couraça e além de tudo eram guerreiros treinados exercitados para matar não há chance e por que que Amalek está tão confiante que ele vai destruir Israel ali o povo de Deus por que? porque ele fala o meu exército é maior e militarmente nós somos mais fortes e temos mais armas nós vamos acabar com eles eles não tem armas não tem nada eles não tem nenhuma arma secreta eles não tem nada o que Amalek não sabia é que realmente o povo estava lá guerreando com utensílios de cozinha mas a fé a força deles não estava nem na faca nem na foice mas estava no Deus invisível e poderoso aquele que fez os céus e a terra Amalek não sabia com quem que ele estava se metendo quando o diabo olha pra você e ele o Amalek desse século com todos os seus demônios por detrás o diabo fala vai ser uma moleza acabar com esta pessoa ela não chega em Canaã não essa pessoa não vai chegar essa pessoa não vai pro céu essa pessoa não vai vencer mas o diabo ele não sabe que você confia naquela frase que Jesus disse em Mateus 28 20 eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos o diabo pode vir com seu exército mas você vai contra ele em nome de Jesus Cristo e a tua arma é muito mais poderosa Moisés então sabe que pelas armas que o seu grupo dispõe não há chance então ele ergue as mãos aos céus e ele começa a orar com as duas mãos erguidas e ele começa a dizer ó Deus eu não acredito que o Senhor nos tirou do Egito e nos sustentou no deserto fazendo até a rocha dar água para que nós fôssemos derrotados por Amaleque que quer nos destruir ó Deus o nosso exército é pequeno e não tem armas mas nós confiamos no Senhor enquanto Moisés estava com as mãos erguidas e orando Arão e Ur olhavam para baixo e viram que a peleja começou e enquanto Moisés orava olhando para o alto aquele combate que acontecia estava tendo uma surpresa que ninguém imaginava os judeus em menor número além de não serem feridos conseguiam destruir muitos Amalequitas e Moisés orou e Arão e Ur estão sendo testemunha de que o povo hebreu está prevalecendo aí Moisés ficou cansado e abaixou a mão parou de orar o inimigo reagiu e começou a destruir o povo de Israel Arão e Ur disseram Moisés ergue tuas mãos e ora não abaixe as tuas mãos Moisés ergueu a mão e começou a orar o povo de Deus reagiu e começou a prevalecer Moisés é essa a estratégia fica com as tuas mãos erguidas porque quando você ergue as mãos o nosso povo prevalece veja comigo aqui o versículo 11 estamos em êxodo capítulo 17 verso 11 e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão Israel prevalecia mas quando ele abaixava a sua mão Amaleque prevalecia então eles descobriram que era importante Moisés continuar com as mãos para os céus e Moisés está lá orando orando o que diz o versículo seguinte versículo 12 porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela e Arão e Ur sustentaram as suas mãos um de um lado e o outro do outro assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs Amante a peleja pelo jeito começou de manhã e Moisés segundo o relato vai ter que ficar com as mãos erguidas até o sol se pôr e as suas mãos ficaram pesadas então Moisés não podia abaixar as mãos não podia porque as mãos foram pesando e quando Moisés sentia a câmbria abaixava a mão pessoas lá embaixo morriam eram assassinadas trucidadas pelo inimigo Moisés sabia que ele não podia abaixar as mãos porque era muita responsabilidade então ele erguia as mãos com dificuldade quando ele erguia o povo prevalecia mas quando a mão pesada ele abaixava a gente morria foi um drama para Moisés desde manhã até o fim do dia ai eu não posso abaixar as mãos porque quando eu abaixo as minhas mãos gente nossa gente querida nossos parentes familiares morrem mas eu não aguento ficar com a mão erguida eu quero que você levante as duas mãos agora sim levante as duas mãos abre o braço e você olhe pra mim abrindo o braço como eu o que você está vendo aqui uma letra V V do que? V de vitória então fica com as tuas mãos aí erguidas ergue as tuas mãos e não baixe as tuas mãos porque o inimigo que tem guerreado contra a tua vida contra a tua casa e tem prevalecido até hoje a partir de agora a situação vai se inverter porque as tuas mãos estão erguidas para o céu não aplaude e não continua com as mãos erguidas e não abaixa a tua mão você vai ter que ficar assim até o fim da noite até o dia acabar porque essa luta é até o fim e quando você cansa e abaixa a tua mão a tua família perece os teus parentes são dominados e escravizados por Satanás você vai ficar assim o resto do culto a mensagem ainda tem mais de uma hora e meia e vocês sabem que eu falo uma hora e meia brincando pastor você está falando sério? estou você falou que queria ter vitória não falou? você pensou que é fácil pensa que é cruzar os braços quem falou que para ter vitória tem que cruzar os braços nós estamos aprendendo que para ter vitória tem que erguer as mãos e não pode abaixar as mãos olha eu vou deixar você assim até o fim da mensagem você vai ter câimbra no braço você vai passar mal você vai sentir dor e você vai passar o resto do mês com o sovaco doendo você vai passar uma dor uma câimbra ai pastor pastor judeou de mim hoje você vai chegar em casa com as mãos erguidas que você não vai mais conseguir abaixar você vai chegar em casa assim a tua família vai falar você é bobo é? o que você está com a mão assim? não eu estou com câimbra o que aconteceu? você nem imagina eu fui lá na paz e vida não abaixa a mão nem para coçar a perna fica com a mão erguida pastor está doendo mas é para doer mesmo você pensou que teve vitória moleza? ai vou seguir Jesus que legal Jesus e você só aplaudindo né? só aplaudindo não você tem que fazer a tua parte você tem que orar está vendo? tem que orar tem que levar as tuas mãos para o céu tem que clamar a Deus pelo livramento da tua família porque eles estão perecendo você tem que clamar por esta cidade por este país porque está perecendo o diabo está dominando o mundo e você tem que ficar com as tuas mãos erguidas a tua responsabilidade é muito grande você está aprendendo isso agora quando você abaixa a tua mão gente morre não abaixa a mão não abaixa a mão pastor eu não estou aguentando eu estou passando mal já me libera não libera ou não fica aí pastor não aguento ah é? vai desistir? vai ficar na retaguarda? vai voltar atrás? vai reclamar? a vitória daqueles que enfrentam o inimigo daqueles que buscam daqueles que não confiam nas suas próprias armas mas que erguem as mãos para o céu porque acreditam em Deus a tua vitória vem do céu do Deus todo poderoso hoje a tua vitória e da tua família está sendo decretada em nome de Jesus Cristo oh glória que bom a igreja sim essa é uma igreja vitoriosa o diabo já percebeu que você vai prevalecer e que você vai ter vitória o diabo já viu que você é de guerra que você é de luta mas que principalmente você é do Senhor Jesus pastor está doendo está doendo as de Moisés também doíam coitado ser de meus imitadores como eu de Cristo também estou com o braço ser erguido aqui o que você quer? não posso baixar está doendo aqui debaixo do braço estou sentindo a mesma dor que você está sentindo pastor eu já estou velho me libera Moisés também estava velho Moisés está com 80 anos e está com os braços erguidos você tem 20 e está desistindo eu não acredito que finalmente você está de braços erguidos pastor se entrar alguém agora na igreja e que não pegou a mensagem se chegar um visitante aqui eles vão pensar que nós somos loucos ele vai querer vender desodorante na igreja quem falou que ia ser fácil para você? tem que guerrear você tem que fazer a tua parte você não baixa o braço coisa está grave pastor tem irmão aqui do lado que trabalhou 16 horas pastor se fosse só ficar com a mão levantada ainda vai mas é são as aflições é o deserto é a guerra é a luta mas Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo e qual é a vitória que vence o mundo? a nossa fé é por isso que você está com as mãos erguidas os dois braços levantados porque a tua fé está dizendo eu vou ter a vitória em nome de Jesus Cristo pastor está doendo demais então agora nós vamos fazer o que Arão e Ur fizeram para Moisés tem uma pessoa aí do teu lado? segura a mão desta pessoa oh ficou fácil ai pastor ficou leve ai pastor que alivia viu? não dá para você orar sozinho não dá para você guerrear sozinho se você quer ter a vitória você tem que estar unido com o exército de Deus oh glória agora pode soltar as tuas mãos e aplaudir o Senhor Jesus aprendeu? eu devia mesmo deixar vocês assim até o fim da mensagem mas eu garanto que já valeu você já aprendeu não aprendeu? tem que orar tem que clamar ao Senhor porque a tua vitória vem do céu a tua vitória vem de Deus então a vitória foi tão grande que Moisés ele edificou um altar ao Senhor foi aquele versículo 15 que nós lemos a vitória foi tremenda e Moisés edificou um altar e chamou o seu nome o Senhor é minha bandeira ou Jeová Nici na língua deles diga o Senhor é a minha bandeira o Senhor é a minha bandeira o Senhor é a minha bandeira Jeová Nici nunca mais você vai esquecer isso Jeová Nici com voz de guerreiro Jeová Nici com voz de vencedor Jeová Nici ae que que é Jeová Nici bem alto mais alto mais alto o que é uma bandeira vamos pensar um pouquinho nesse texto uma bandeira representa um povo quando o Ayrton Senna ganhava aquelas corridas e subia no pódio e a gente assistindo pela televisão e ele pegava aquela bandeira linda verde e amarela e chacoalhava o que que a gente sentia orgulho alegria de ser brasileiro não é ou não é satisfação ver a nossa bandeira sendo divulgada no mundo inteiro e o mundo inteiro reconhecendo que o brasileiro é melhor aquilo nos dava muita alegria a gente olhava aquela bandeira e sentia o coração bater mais forte e sabia que todo o país estava unido na mesma emoção é verdade ou não é é isso que uma bandeira quer dizer uma bandeira representa um povo qual é a tua bandeira? Jeová? a tua bandeira Jeová em si o Senhor é a minha bandeira o que quer dizer então que o Senhor é a minha bandeira? essa bandeira representa um povo o povo de Deus o povo escolhido por Deus e o que você sente quando você tem uma vitória pastor eu estava derrotado mas eu clamei ao Senhor eu ergui as minhas mãos eu tive a vitória aí você pega a bandeira e começa a agitar e contar pra todo mundo olha eu estava no pó mas Deus me levantou eu estava na miséria mas Deus me prosperou você agita essa bandeira o que você está dando? um testemunho poderoso de que você faz parte do povo de Deus você está orgulhoso e está feliz porque o Senhor é a minha bandeira um soldado quando ele vai pra guerra ou quando ele faz o serviço militar ele tem que fazer um juramento a bandeira ele tem que prometer que jamais vai trair a pátria e se a pátria precisar da vida dele do seu sangue o soldado diz eis-me aqui e quando acontece uma guerra cada exército tem a sua bandeira o exército americano tem a sua bandeira o exército russo tem a sua bandeira o exército brasileiro tem a sua bandeira quando o soldado vai pra guerra ele está imbuído de um patriotismo terrível ele sente que aquela bandeira está ameaçada ele sente que aquela guerra aquele combate pode destruir aquela bandeira e todos os valores e o povo que ela representa então o soldado ele vai pra guerra pra defender a bandeira e tudo que ela representa defender os valores daquela bandeira defender o povo que está representado naquela bandeira o senhor é a minha bandeira se o senhor é realmente a tua bandeira ele te convocou para o exército de Deus e Deus quer que você impunha essa bandeira e vá pra guerra contra Beuzebú contra Satanás contra Lúcifer contra o faraó deste século contra a falsa adoração contra a falsa religião contra as falsas divindades contra os espíritos contra a crendice contra a superstição Deus quer que você vá nesta guerra empunhando esta bandeira por quê? porque você sabe que estes inimigos querem destruir tudo o que esta bandeira representa querem destruir a tua fé querem destruir a tua viagem a Canaã querem destruir o teu sonho e o que é que você faz por patriotismo por amor a esta bandeira você declara você diz com toda a sua fé não demônio não superstições não idolatria vocês não vão me vencer não vão me conquistar não vão me escravizar porque eu estou defendendo esta bandeira aqui o senhor é a minha bandeira ele é o meu ajudador ele é o meu porto seguro ele é onde eu quero chegar é ele que me dá vitória e você tem a vitória porque o senhor é a tua bandeira então diga o senhor é a minha bandeira amém? eu quero te mostrar mais uma coisa que está aqui no versículo 12 o significado maior desse versículo 12 era para você estar de braços erguidos até agora mas você precisa folhear a página da bíblia está permitido porque aqui você encontra a força não é? não adianta você querer ficar com os braços levantados e não virar a página da bíblia tem que virar as páginas tem que procurar e tem que ler porque Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o povo de Deus se alimenta desta palavra então voltamos aqui no versículo 12 porém as mãos de Moisés eram pesadas por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela e arão e urso tentaram as suas mãos um de um lado e outro do outro assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs você vai ter que ficar firme até o fim não é seguir Jesus só três dias tona euforia tona vitória vai ter que ficar firme até o final Jesus disse quem perseverar até o fim será salvo não é vir na igreja de vez em quando ou quando dá vontade é vir sempre é ter mais frequência é chamar as pessoas para virem é convocar as pessoas porque você está sendo fortalecido você está numa guerra está tendo vitória então você tem que trabalhar e Jesus falou tem que perseverar até o fim Moisés teve que aguentar aquilo até que o sol se pôs primeira coisa que eu quero te mostrar que a nossa guerra contra o diabo ela vai ter que continuar até o fim veja o livro de Apocalipse no capítulo 20 versículo 10 está escrito o seguinte e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo em chofre onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre enquanto isso não se cumprir enquanto o diabo não for lançado lá nós vamos continuar na guerra amém igreja para você ter uma ideia esta guerra vai continuar até depois da volta de Jesus quando Jesus estiver reinando ele vai aprisionar Satanás por mil anos e depois o diabo será solto para mais uma batalha para ele ser lançado definitivamente no lago de fogo em chofre onde estão a besta e o falso profeta que já tinham sido lançados ali antes dos mil anos então a guerra é até o final você está disposto a ir até o fim? sim veja Jesus vai nos arrebatar nós vamos participar das bodas do cordeiro nós vamos voltar com Jesus vamos reinar com ele mil anos e depois vamos lutar contra o diabo mais uma vez está afim ou não? ou vai desistir agora? ou daqui a um mês? vai desistir daqui a um ano? você não vai desistir nunca mais a palavra que você está ouvindo é a palavra de vitória quem chegar até o fim vai ser vencedor muito bem outra coisa que eu quero te mostrar aqui ainda nesse versículo 12 Arão e Ur tiveram que sustentar as mãos de Moisés porque ele ficou cansado as mãos ficaram pesadas e você viu que pesa mesmo Arão e Ur representam duas pessoas no mundo espiritual Moisés representa outra pessoa muito bem Arão representa o Espírito Santo Ur representa Deus e Moisés quem representa? Hã? não quem falou Jesus errou Jesus está representado aqui na rocha em que Moisés está sentado amém? por que Moisés está sentado na rocha? porque ele está cansado cansado nós já sabemos que a rocha é o símbolo do Senhor Jesus mas por que Moisés está sentado na rocha? pela palavra que está escrita em Mateus capítulo 11 versículo 28 que Jesus declarou vinde após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave a rocha é Jesus e você está representado em Moisés se você está cansado Jesus está te oferecendo descanso de graça e é uma rocha firme que não cai que não se abala que não perece é uma rocha eterna quer dizer que na batalha você vai ter descanso também amém e vai ter gente te ajudando eu falei que Arão representa o Espírito Santo e que Ur representa Deus essas duas pessoas vamos confirmar então o que nós estamos falando porque o Espírito Santo está na terra representando o Senhor Jesus porque nós lemos que Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus e ele está lá coordenando a reforma das mansões para preparar lugar e voltar outra vez para nos buscar amém então quando a gente fala Jesus está aqui quem que está representando Jesus igreja o Espírito Santo o Espírito Santo está em toda a terra trabalhando então Jesus e o Espírito Santo acabam sendo também a mesma pessoa então nós podemos dizer que Ur e Arão representam também Deus e o Senhor Jesus amém porque o Espírito Santo está aqui só para glorificar o Senhor Jesus o Espírito Santo não quer receber oração a função dele é convencer o homem do pecado da justiça e do juízo e Jesus disse quando ele vier ele me glorificará porque há de receber do que é meu o Espírito Santo ele só quer que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por isso que o Espírito Santo se alegra quando a gente diz o Senhor Jesus está aqui porque na verdade é o Espírito Santo mas o Espírito Santo está feliz por estar aqui representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de fato Jesus está aqui glória a Deus por isso o Espírito Santo se alegra quando você sente a presença dele então vamos confirmar na palavra de Deus na carta que o irmão Paulo escreveu aos hebreus no capítulo 7 no versículo 25 eu quero que você leia comigo está declarado o seguinte portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles olha bem Moisés está sobre a rocha Moisés se cansa mas ele está sentado sobre a rocha para ter descanso e agora nós vemos aqui em Hebreus 7 25 que há três pessoas citadas há três pessoas citadas portanto ele Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele Jesus se chegam a Deus segundo a pessoa vivendo sempre para interceder por eles aqueles que se achegam a Deus através de Jesus então você agora preste atenção quando você estiver muito cansado quando você não aguentar mais mesmo com todas as promessas você vai cansando e você não puder mais sustentar as suas mãos erguidas quando você estiver cansado e não tiver ninguém perto de você hoje tinha alguém sentado do teu lado e segurou o teu braço e você sentiu alívio outra pessoa do outro lado segurou o outro braço e você sentiu alívio mas quando você estiver sozinho e não tiver ninguém perto de você saiba disso a tua direita está o nosso Deus e do outro lado o Espírito Santo segurando a tua mão poderosamente segurando a tua mão com firmeza já já eu volto em Hebreus 7 e 25 mas eu quero eu quero ir com você em Isaías 41 verso 10 Isaías profeta Isaías capítulo 41 verso 10 vocês querem que eu pare estou cansando vocês puxa esse pastor não para de falar até que hora ele vai falar eu já te quebrei o galho que eu mandei se abaixar a mão então não reclama você está aprendendo eu disse agora que de um lado Deus seguraria a tua mão cansado e do outro lado o Espírito Santo não foi? então presta atenção Isaías 41 10 não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça a mão de Deus vai te sustentar não temas não temas fica firme não te espantes Deus te ajuda e é para uma batalha é para uma guerra que ele te sustenta que ele te segura as mãos versículo 11 Deus diz eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se evitaram contra ti torna-se-ão nada e os que contenderem contigo perecerão amém? nós já vimos que o inimigo vai perecer definitivamente no lago de fogo em Chofre busca-los-ás mas não os acharás para onde o diabo vai ser lançado nós não vamos procurar mesmo não vamos achar e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo oh glória oh glória eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo não temas que eu te ajudo Deus te sustenta agora vamos voltar para Hebreus 7.25 e eu já estou terminando eu falava isso no Rio de Janeiro e o povo dava risada porque lá eu falei muito mas estou terminando sim tá mas eu tenho mais esta bênção aqui em Hebreus 7.25 portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles muito bem quero que você risque aí embaixo com uma caneta onde está escrito que ele Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus por ele ninguém chega a Deus se não for por ele João 14.6 ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém 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 atenção porque não há exceção esquece reencarnação esquece outros intermediários esquece santinho santinha esquece padroeiro padroeira não há exceção eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém 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 vem ao pai a não ser por mim ele é o único que pode fazer você chegar no trono de Deus ele é o único que pode colocar você lá no alto para você ser sustentado pelos dois por Deus e pelo Senhor Jesus ele é o único que pode colocar você agora lá para ser sustentado por Deus e ele pode interceder por aqueles que por ele se chegam a Deus não existe outro intermediário pode desistir e renunciar todos eles Jesus é o único salvador amém igreja é o único e o que ele declara aqui a palavra diz que ele pode salvar perfeitamente ah passa outro risco aí salvar perfeitamente passa outro risco porque agora o Espírito Santo quer falar com você até com você que já está na igreja há 15 anos até com você que está no caminho há 50 anos o Espírito Santo quer que você registre isso Jesus ele pode salvar perfeitamente se você está no caminho mas a tua vida cristã não é perfeita então é porque você ainda não fez uma entrega total da tua vida no altar de Deus não importa quanto tempo você tem na igreja se hoje você vem aqui e depois em casa você quebra um pau e xinga todo mundo então você não está sendo perfeito se você vem aqui na igreja e glorifica Deus aplaude e lá fora você xinga o teu irmão xinga o teu vizinho o teu inimigo então você não é salvo perfeitamente pastor eu estou vindo na igreja e eu reconheço aceitei Jesus já como meu salvador mas eu ainda fumo então você não foi salvo perfeitamente porque você não entregou o teu pulmão para Jesus você entregou o resto do corpo menos a tua boca e o teu pulmão por isso que você ainda está fumando você não foi salvo perfeitamente pastor eu aceitei Jesus como salvador mas eu reconheço que eu estou em falta porque quando eu estou numa rodinha de amigos eu não resisto a tentação de contar uma piada bem cabeluda uma piada bem suja só para os outros darem risada e o que é pior pastor todo mundo ri e eu no fundo fico triste porque eu sei que eu não devia ter falado aquilo nem contado aquela piada sabe por que? é porque você aceitou Jesus entregou o teu corpo mas não entregou a tua língua para Jesus você não fez uma entrega total e aqui está declarando que o Senhor Jesus ele pode salvar perfeitamente pastor eu reconheço eu venho para a igreja é uma bênção mas aí durante a semana eu vou dou um pulo no bingo dou uma passada na loteria entro num bar sabe por que? porque quando você entra no bingo você ainda não entregou as tuas mãos para Jesus você entregou o corpo menos as mãos você ainda quer jogar cartela lá dentro quando você entra na loteria você fez a mesma coisa a tua mão ainda você não entregou para Jesus e quando você entra com os teus pés numa boate ou num lugar onde não agrada a Deus é porque você ainda não entregou as tuas pernas para Jesus você você não foi salvo perfeitamente e quando você vem para a igreja e a tua mente se enche de Deus e você está uma bênção aí você sai lá fora e começa a olhar coisas que desagradam a Deus é porque você entregou tua vida mas não entregou os teus olhos para Jesus você entregou o teu corpo mas não entregou o teu cérebro por isso que vem tantos maus pensamentos ainda você não está salvo perfeitamente não importa quanto tempo você aceitou Jesus como salvador mas a palavra está dizendo aqui garantindo que Jesus ele pode salvar perfeitamente e ele quer que você seja perfeito para te levar para o céu porque lá não vai poder ter gente imperfeita que conta piada suja que vai sentir falta do jogo de bilhar uma vez uma moça disse para mim pastor me batiza eu falei você está fumando acho melhor você não batiza não pastor não consigo parar de fumar pois é você precisava parar de fumar você precisa largar esse vício mas eu ficava preocupado porque aquela mulher era muito doente de pulmão ela tinha uma enfisema pulmonar o médico tinha mandado ela parar de fumar e ela não parava um dia aquela mulher veio conversar comigo pastor João Ribe eu tive um sonho eu preciso me batizar eu falei que sonho irmã Anália e Anália me contou pastor eu sonhei que eu estava num barco atravessando um rio e eu cheguei numa espécie de uma praia e quando eu atravessei aquela água e cheguei ali naquela praia eu estava morrendo de vontade de fumar eu queria muito fumar mas eu não conhecia aquela cidade e eu olhei de longe eu olhei a cidade uma cidade estranha uma cidade que eu nunca vi antes na minha vida eu nunca vi cidade igual na terra pastor e eu fiquei pensando no meu sonho onde será que vende cigarro nessa cidade e eu olhava e eu queria saber onde tinha cigarro eu queria fumar e aí foi passando um moço vestido todo de branco e eu chamei o moço e disse moço por favor onde é que eu encontro cigarro pra comprar e o moço me respondeu minha senhora nesta cidade não vende cigarro e eu disse como não vende cigarro não é possível uma cidade tão grande não tem um lugar que vende cigarro porque que não vende cigarro aqui e aquele moço vestido de branco me disse porque nessa cidade ninguém fuma ela acordou daquele sonho e ela falou pastor eu entendi aquela água que eu atravessei ao batismo eu acredito que se eu me batizar eu vou parar de fumar eu falei Anália você acredita então o batismo vai ser agora sábado venha e ela naquele dia entrou foi descendo as águas era uma fumante foi batizada nas águas e quando ela subiu a escada e saiu do batistério ela não fumava mais foi libertada pelo poder de Deus estava preparada perfeitamente salva para ir morar naquela cidade que não vende cigarro dois anos depois Anália morreu ô benção cruz credo pastor é que benção ela morreu salva e aquela cidade que ela viu só em sonho agora ela está sabendo de verdade ô glória se você perseverar até o fim você vai vencer se o senhor for a tua bandeira você vai chegar lá você vai colocar os teus pés naquele lugar santo você precisa ser salvo perfeitamente talvez você tenha que fazer essa entrega agora eu não conheço tua vida mas Deus conhece mas Deus conhece e a Deus ninguém engana e se nós dissermos que não temos pecado diz o evangelho então a verdade em nós somos mentirosos há algo na tua vida que precisa ser entregue para Deus há uma parte do teu corpo que tem que ser entregue para Deus porque esta pequena parte está impedindo que você seja perfeita você tem que fazer essa entrega agora eu não estou julgando ninguém não porque eu também estou me entregando há muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas em mim não estou julgando ninguém só sou um mensageiro mas segundo o livro de crônicas capítulo 20 verso 20 nós lemos creia-de no senhor vosso Deus e estareis seguros creia-de nos seus profetas e prosperareis quando você tem uma parte que não foi entregue para Deus que não foi entregue no altar ao senhor Jesus então o faraó deste século ele encontra território para te escravizar para te prender para te dominar quando existe um pedaço de você que ainda não pertence ao senhor Jesus ele pertence ao diabo e ali o diabo está fazendo uma trincheira um quartel para te atacar pela retaguarda porque ele quer te destruir ele não quer que você chegue a Canaã e agora mais do que nunca o diabo está agindo porque ele entende ele sabe ele conhece as escrituras e as profecias o diabo está furioso e ai dos moradores da terra porque ele sabe que tem pouco tempo o diabo sabe que Jesus está prestes a ordenar aos anjos que toquem as trombetas nos quatro cantos da terra e comecem o grande arrebatamento mas só vai subir quem for perfeito então é por isso que o diabo quer manter você imperfeito é por isso que o diabo quer manter você com defeito é por isso que o diabo quer que você seja somente parte cristão porque parte você não é e ai que o diabo está te mantendo em escravidão é por isso que a sua vida as vezes fica tão bagunçada as coisas são tão difíceis nada dá certo é por isso que as vezes você quer uma cura e não consegue quer uma benção e não alcança porque o diabo ele tem trincheiras dentro de você a malé que quer te destruir mas eu sei de um que está lá no alto assentado à direita de Deus e ele vive sempre para interceder por você agora mesmo ele está intercedendo por você Jesus não tem nenhum desejo de te condenar pelo contrário esta palavra que ele está mandando para o teu coração é palavra de salvação porque ele disse eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento os sãos não precisam de médicos e sim os doentes e você está doente na fé você está doente na sua vida cristã mas Jesus é o médico dos médicos ele pode operar agora na tua vida se você se entregar se colocar no seu altar aí Jesus vai te operar aqui no altar então você que sente necessidade de fazer essa entrega total se entregar totalmente ao Senhor Jesus colocar a tua vida no altar para que ele opere a cura dentro de você se você realmente sente essa necessidade se você quer ser perfeito então não fique no teu lugar venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus venha ó Deus esta pessoa que quer parar de fumar ela está entregando o pulmão a ti agora entregando as mãos que levam o cigarro as drogas a bebida a boca também está entregando a boca ao Senhor e esta pessoa que diz tanto palavrão tanta praga maldição esta pessoa que fala tanta coisa suja imunda ela está entregando a língua também aqui no teu altar esta pessoa que anda por lugares tenebrosos ela está entregando as pernas e os pés também no teu altar porque ela não quer mais andar por estes lugares ela não quer mais frequentar estes inferninhos meu Deus esta pessoa está querendo agora ser perfeita esta pessoa quer ser uma benção nas tuas mãos então salva perfeitamente agora salva Senhor aqueles e aquelas que com sinceridade estão se rendendo a ti e do jeito que esta pessoa está te pedindo agora faz esta obra gloriosa confirma a benção Senhor da glória confirma a vitória do teu filho e da tua filha ah Senhor esta guerra a gente vence de joelho esta guerra a gente vence com as mãos erguidas ergue as tuas mãos agora meu querido minha querida ergue as tuas mãos aos céus clama ao teu Deus e ele te ouvirá eu sou o Senhor teu Deus oh glória não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti tornar-se ao nada e os que contenderem contigo perecerão buscá-los mas não os acharás e os que pelejarem contigo tornar-se ao nada e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo a vitória vem do Senhor a tua vitória vem de Deus com a tua mão erguida pega a bandeira agora declara o Senhor é a minha bandeira se eu vanici pega esta bandeira na tua mão em Cristo Jesus você é mais do que vencedor oh glória se levante agora como vitorioso e como vitoriosa ergue as tuas mãos e a tua bandeira também agita a tua bandeira o Senhor o Senhor é a minha bandeira ele disse que ele é o meu Deus e eu também digo que ele é o meu Deus eu tenho orgulho de servir este Deus eu tenho orgulho desta bandeira que está na minha mão eu tenho orgulho de representar o céu aqui na terra eu tenho orgulho de ser um cidadão dos céus eu tenho orgulho de ser um guerreiro de Deus e de poder enfrentar o diabo e colocar todo o exército inimigo em retirada eu tenho orgulho eu tenho orgulho de saber que o Senhor meu Deus está comigo e é ele que me singe de força é ele que me sustenta é ele que me ajuda oh glória 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 está tudo preparado a pessoa está firme está de pé a pessoa está fortalecida amarecida oh o Senhor está com ela a bandeira está nas suas mãos ela não confia nas armas ela confia em ti ah meu Deus agora eu determino a vitória dessa pessoa como teu servo e como teu profeta eu declaro a vitória desta vida em nome de Jesus Cristo tome posse da tua vitória diga a vitória é minha oh glória oh benção que coisa tremenda que Deus fez contigo agora se você está sentindo que você é vitorioso se você está sentindo que o Senhor está contigo se você está sentindo que você está no caminho certo você não tem outra arma não tem outro bem não tem outro Deus se você está firme sobre a rocha então aplaude o Senhor Jesus aplaude mesmo e diga glória a Deus e diga o Senhor é a minha bandeira diga glória 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 oh glória parabéns parabéns glória a Deus glória a Deus glória a Deus Jeová-me-si 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 oh glória amém Jesus